Fala pessoal, eu sou Jacob Sitoi de Moçambique e nesse canal eu falo de turismo, cultura moçambicana e o dia a dia dos moçambicanos aqui em Moçambique, tanto na cidade, tanto nas zonas rurais. Em zonas rurais, os moçambicanos vivem de uma outra maneira muito diferente com as zonas urbanas, ou seja, nas cidades. Então, esse canal tem esse objetivo mesmo de mostrar o Moçambique em todo, em termos de comida, gastronomia, em termos de cultura, em termos das danças, em termos da música e tudo isso que envolve o moçambicano. Mas por enquanto, eu agora, eu falo da política, da situação atual de Moçambique. Por que eu estou a falar da situação atual de Moçambique? Alguém poderia se perguntar isso. Porque o Moçambique está a passar uma situação muito difícil, muito difícil em termos de procurar alguém que pode nos governar para acabar com toda a corrupção, acabar com a fome, a miséria, acabar com falta de transporte, falta de assistência médica, medicamentosa, tudo isso. O nosso governo está muito mal, está desorganizado. Então, por isso eu falo disso agora. Muitos podem dizer, Jacob, você está se meter em uma coisa que você não dá. Irmão, eu quero te dizer que se você é estrangeiro, que não é de Moçambique, falar de política aqui em Moçambique é uma tarefa muito difícil. Por que é uma tarefa difícil? Porque os moçambicanos e os governantes, quando ouve alguém falando da verdade, que eles não querem ouvir, eles mandam calar. Digo que mandam calar mesmo por bem ou mesmo por mal, pode vir a ser eliminado. É uma das coisas que eu estou a fazer aqui, é uma das coisas que cria polêmica e que outras pessoas têm medo de fazer, porque tem que ser eliminado quem faz uma coisa desse. Falar das coisas verídicas acerca da má governação de Moçambique. Mas eu vou falar aqui. O que está acontecendo? Primeiramente, a Renamo mostrou no ano passado que ela tem essa capacidade de ganhar e tem essa capacidade de derrubar o elefante que é a frelimo, para que eles possam tomar posse e organizar o país. Muitos jovens no ano de 2023 seguiram a Renamo, seguiram e disseram povo no poder, porque eles acreditam e ainda estão acreditando que a Renamo pode vir a mudar o Moçambique. Ok, tudo bem. Vamos lembrar, o Niongo, o Mariano Niongo, antes, ele dizia, pessoal, eu não quero que o Isufo Momado possa ser o presidente da república. Eu não quero isso. Até uma vez, vocês fizeram meme com isso. Ele foi perguntado, o que você faria quando você for presidente? Ele respondeu, amigo, ninguém é seu presidente, eu também posso governar o país. Sim, o Mariano Niongo não tinha boa fala, falava bonito português, a sua escola mesmo, ele não foi até mais além. Mas tudo bem, ele dizia que não queria o Isufo Momado, porque ele via, acho que ele já sabia o que ele é e quais são as intenções que ele tinha. Então, ele negava o Isufo Momado. Portanto, vamos ver agora, o partido do Renamo está dividido. Outros acreditam mais no Isufo Momado, outros acreditam mais e mais no Renato Mundial. Por que isso acontece dentro de um partido? E dentro de uma associação, de uma reunião, outros não podem entrar na reunião, outros podem entrar na reunião. Outros têm que ser escuraçados, serem tirados da reunião ou fora do recinto e estarem de fora, e outros têm que estar em dentro. Por que isso deve acontecer num partido? Por quê? Vocês já assistiram o que aconteceu no Alto Moloca. Vocês já assistiram muito bem. E isso aí foi uma notícia triste. E veja só, o inimigo, ou seja, o adversário está a se preparar melhor. O adversário está a se preparar melhor porque já sabe que aí não há união. O Renamo vai ser esmagado. O Renamo vai ser esmagado. Mostra a incapacidade agora. Cada um está a defender sua parte. E aquele que falar é inimigo deles. Então, isso aí está a ser muito mau. Eles poderiam ver que já que o Venanço Mundial está a falar isso e que ele faz dessa maneira, e as coisas estão a dar, vejam os discursos que tem Venanço Mundial. Vejam os discursos. Vejam o povo, como eles acreditam mesmo. Deveriam levar ele, colocar ele. Nada mais. Nada mais. Nada de política, nada de reuniões, gastar dinheiro, mas era só pegar o Venanço, colocar ele e ver o que vai se fazer no dia 15 de outubro, não sei, dia 12, no dia das eleições. Iam se organizar mais melhor. Mas eles preferiram ou preferem calar e ficar dessa maneira e criar mais problemas e fazer isso e mais aquilo. Vejam, o Venanço Mundial está a dizer, eu isso não vou aceitar, isso não vou aceitar. Porque ele está a ver coisas erradas dentro do partido. Mas vejam quantos jovens acreditam nele. Ele foi recebido agora, recentemente, voltou de Alto Moloque e já está em Maputo. Vejam como foi a recepção dele. Então, entre Issufo Momate e o Venanço Mundial, o que você acha? Quem está à disposição, quem está capacitado para tomar posse e governar o partido? Quem está capacitado para governar ou para concorrer para as presidências? Então, essas coisas aí deveriam ver. Eles, para derrotar a Freire, um partido organizado, um partido forte, que tem condições, eles deveriam se unir. É só dizer, olha, esse jogo está a ser seguido. Por que a gente não levar este, colocar aquele? Já está, vamos ver o que vai acontecer lá. Ah, cada vez mais iam se preparar. Mas, além disso, gastar dinheiro, fazer o que? Comissões, vamos ouvir a reunião, eleições. Para fazer o que mais isso? Ah, para fazer o que? E vocês estão expulsados mais dos vossos membros. E aquilo aí saia nas notícias. O povo, o que vocês querem? Que imagem vocês querem deixar para o povo? Vocês querem que o povo acredite em o que? Querem que o povo esqueça e chegue naquele dia de campanha e comece a dizer, volta, volta, Renan. Dessa maneira, com essa desunião toda. Então, essa falta de união, jovens, vamos ver, vamos lutar e conseguir alcançar os objetivos. Vamos colocar alguém capacitado para governar esse país. Porque esse país é dos moçambicanos. Esse país é de todo aquele que está no território moçambicano, nasceu e adquiriu nacionalidade ali. Então, vamos lutar para as coisas acontecerem. Porque o que está acontecendo aqui, a Renan vai ser esmagada no dia 12 ou dia 15, no dia das eleições. Vai ser esmagada. Vejam só nas eleições de 2014. A diferença é muito maior. A diferença aí é muito maior. Então, a Renan vai ser esmagada. E essa é a falência, esse é o fim. Se o Isufo Ngomata estiver no poder, como presidente, para concorrer e também como presidente na presidência. Renan está, não? Está. Já. Está em dar. Então, jovens, vamos procurar fazer o nosso melhor para que possamos mudar essa situação. Então, esse é o vídeo de hoje. Deixe um comentário, deixe aí. E que a gente vai analisar até o próximo vídeo. Tchau. Salute. Tchau.